Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Reconheceu, ficou pousada, tentando ver se era eu E relembrou do trato que eu dei nela lá no beco Ela tá chamando de novo, quer sentar gostosão Relaxa na boneca, vamos usar Oi, é no beco que ela senta pro papai Que ela quica pro papai Novinha tá doidona, hoje tu tá demais É no beco de favela que ela senta pro papai Mamu, com essa boquinha eu quero mais Oi, é no beco que ela senta pro papai Que ela quica pro papai Novinha tá gostosa, hoje tu tá demais É nos baile de favela que ela senta pro papai Mamu, com essa boquinha eu quero mais Oi, é nos bancadão que hoje nós se tomba Tem lança, tem marconha Pra tu ficar doidona, loucona Oi, curte o som Tu se envolve, tu encanta Ai meu Deus, quando tu dança Ela instiga qualquer um quando o bumbum balança Meu zap tá tocando e ela já tá pronta Falou que lá no beco nós se encontra E é no beco que ela senta pro papai Que ela quica pro papai Novinha tá gostosa, hoje tu tá demais É nos baile de favela que ela senta pro papai É nos baile de favela que ela senta pro papai Que ela quica pro papai Novinha tá gostosa, hoje tu tá demais É nos baile de favela que ela senta pro papai Mamu, com essa boquinha eu quero mais DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Novinha tá gostosa, hoje tu tá demais Que ela senta pro papai Novinha tá gostosa, hoje tu tá demais É nos baile de favela que ela senta pro papai